Música Olha só É sério, Crowley Você quer me pôr de volta na jaula? Mas eu não vou a lugar algum Nem você vai Cara, ele já se foi há muito tempo O que você acha que está rolando? Eu não sei, talvez o Castiel não queira entrar no jogo Você mesmo disse que ele queria isso Vocês não sabem fazer nada direito Com toda essa agitação estamos perdendo tempo Olhem, o sigilo está começando a falhar Por que isso o Castiel reage? O sigilo se bateu Inútil Meninos, vão quebrar a televisão Socorro Isso é o que diz meu tronco Exorcizamos te Homines imundos espíritos Homines satanica potestas Como se ambição e artimanhas Não sei quais eu não queria Homines incursio infernalis adversari Homines legion Homines com... Todos no inferno o desprezam E veem exatamente o que você é Nada Homines incursio infernalis adversari Homines legion Homines congregatio Et secta diabolica Ergo Draco maledicti Et o Diabolica Adioramos te Homines salamé Contesta Homines incursio infernalis adversari Homines legion Homines congregatio Et secta diabolica Ergo Draco maledicti Et o Diabolica Adioramos te Crowley Inútil O chugo de Lucifer sobre ele é muito forte Rapazes do fogo Me enganar Vocês mentiram pra mim Eu podia ter sido seu guerreiro Ah São dispensáveis Ora É a cara do Crowley sair justo quando a festa começa Sentem-a Por mais que eu me divirta com vocês E eu me divirto Mas chega uma hora em que todo relacionamento Se esgota Então E eu me divirto 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 Obrigado.